Oi, estamos aqui de volta com Parasite Keep 2 Eu acho que esse aqui é o final do jogo, né? Eu não sei se eu escolhi as coisas certas pra colocar no meu colete Mas vamos testar, se eu ficar morrendo, morrendo, morrendo Eu troco os itens Olha o Caio ali, nojento, safado Hum, espetando, nojento Hum, hum, hum Que coisa mais nojenta Ai, relaxa Essa aqui é igual você Ela vai ser seu guia agora Deixa ela ir embora, seu maluco Ah, o que nós temos aqui? A Arlequina chegou É, finalmente a Arlequina chegou Ah, agora o palco tá montado Só tem uma plateia Não, só tem uma plateia de uma pessoa Caio? Graças a você Por ter, por ter chamado a, eu acho que o exército É, a minha aquisição da amostra É, falhou Tanto trabalho, tanto trabalho, tanto dinheiro, tudo desperdiçado em uma noite Mas, ah, e daí? Meu life support está desligado Eu vou morrer antes de amanhã Então, enquanto estamos esperando por isso Eu posso, afinalmente, simplesmente acabar a minha parte do plano O destino do mundo É, é estar, como eles dizem Nas minhas mãos Qual é o seu jogo número 9? É chamada de seleção não natural O meu parceiro aqui É, acho que é a minha parceira aqui É o que essa pupa precisa Pra fazer o, o casulo Acho que é isso O vírus se espalha O vírus, o vírus, o vírus, o vírus que isso espalha Vai trazer um novo amanhecer pra humanidade Uma conversão de RNC em escala global Isso que é evolução Esse nojento do Caio Ninguém quer a sua marca de evolução Gente, o Caio, o nojento Ah, mas é exatamente isso Que eles têm que mudar Você entende? Humanos podem transformar o ambiente que eles vivem É verdade A maioria do... Ceps Os pobres, os pobres Ceps Ficariam felizes Com felicidade barata Pré-fabricada E idol Que é tipo, sem vida Acho que é essa animação Humanos estão... É... São uma... É... É um beco sem saída evolucionário Eles não conseguem ver isso E o que te faz tão certo disso? Ei, Madigan Por que você não passa as informações pra sua amiga? Que nojento Caio? Por que você tá tomando ordens dele? Seguindo as ordens dele? A nossa organização é dedicada pra criar... Guiar a raça humana Nojento Safado Ridículo Eu sempre fui Tim Pierce Em nenhum outro momento na história da Terra Outra espécie dominou Como os humanos fazem agora Não é saudável Nós estamos nos matando Nós estamos fazendo uma nova ordem natural Para preservar e salvar a humanidade Nossa, é a mesma mentalidade Daqueles robôs com inteligência artificial Os Rippers Do... Mas é fato É quase... Pra preservar a humanidade Você tem que matar a humanidade Tipo isso, os Rippers Os NMC's criam Uma cadeia alimentar Contida Humanos Comendo humanos? Quê? Eu sei que parece ruim É... Até repulsivo Caio, eu não acredito que você tá apoiando... Canibalismo Mas é real É... É um jeito Pra frente de se pensar É bem melhor do que... Do que? Bolsos 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 Que se sente bem Gritando sobre riscos E paz E qualidade Ai Caio Tô um lixo mesmo, né? Nossa senhora Eles tentam espalhar a influência deles É... Usam as pessoas Pro que eles querem Eles só são filantrópicos falsos O pior Heréticos É... Lunáticos Vocês veem É... Sound and Fury Cara Caio Eu não acredito que você falou Tanto abobrinho em pouco tempo Canibalismo Neomitocôndria É o espelho Da verdade que... Que vai revelar a eles O que nós somos Caio Eu quero dar um soco na tua cara Você já viu eles, não viu? A NM6 Distorcidas e esquisitas Horríveis É... Eles são A... A verdadeira feiura É... Não A verdadeira feiura Deles Interna Está revelada Para todos verem Mas as pessoas Que se tornaram NM6 Foram sequestradas Não Você tá errada Eles jogaram pra fora A moralidade A dignidade Para uma chance De... Juventude eterna Eles... Os desejos deles É... São tão... Assim, Consumem tanto Que são os candidatos Perfeitos A cavalaria Vai chegar aqui Logo Vamos terminar isso Tá na hora Médium Acaba com ela agora Ah Caio Eu vou dar um Dracarys E você agora Sim senhor Seu nojento Filha da mãe Caio Não se atreva Usar você Para chegar até Eve Deu mais trabalho Do que eu pensei Filha da puta Nojento Desgraçado Bastardo Por quê? Eu... Eu não acredito nisso Que ódio da porra Todas as vezes que eu fiz coisas do meu jeito Eu fui criticado E deixado de lado Estracisado Eu aprendi a fazer as coisas Como todo mundo faz E as coisas mudaram Neomitocôndrias São os mesmos É... São os mesmos Violento E incontrolável Agora Mas eles logo Vão se tornar Visitantes Transparentes Nesse mundo Tá funcionando É a hora de tirar A sua máscara Assim como eu Me rir com os ombros Ai Caio Que preguiça de você agora Que preguiça do Caio Madigan Você E a Ivy do nada Abraçando ele Seu traidor Double crosser Double crosser Triple crosser Eu? Traidor? Por favor Eu só tava pensando A humanidade tá bem Do jeito que tá Nossa Do nada Ele tirou O pensamento De canibalinho Do nada Que ele Ele fez um triple crosser Que Você vai se arrepender disso Eu já me arrependo Então por que tá fazendo? Eu deveria Ter matado você Dias atrás Antes de colocar Vocês duas em perigo Madigan Seu tolo Eu vou É Levar vocês Todos comigo Hã? Me ajuda Que nojo Ai Não lembrei daquele filme Minha experiência Tem cada noveira Ai Aquele filme dos anos 90 Ai Você tá bem? Tala a boca Seu falso Kyle Ivy Que porra foi essa Que você acabou de fazer? Obrigada Não Graças a Deus Desculpa Ai Eu tive que Bancar o Agente duplo Pra entender O que que tava Acontecendo aqui Tá Desculpa Mas eu não vou retirar Os palavrões Que eu falei Pra você Eu entendo Ai Ai Eu entendi Que era só Uma De novo Eu esqueci A palavra Desvio Desvio De atenção Um Um É tipo Um Uma isca De desvio Desvio Disco SQ947C Objetivo Conseguido Nós temos Uma pessoa Machucada Mande um Médico Logo Viu Kyle Era um Não é engraçado Repetindo SQ947C Ai Ele que era Informante Ivy Você pode Falar O que Aquelas Estrelas Não Aquilo ali É estrela O que Parece Ai Cara Aí vem Aia Corre Aia Eu tenho certeza Que a Aia Vai perdoar O Kyle Mesmo assim Ainda vai querer Dar pra ele Ela tem cara De ser assim Meu Deus O Sr. Douglas Tomara que ele tenha levado o Sr. Douglas pra lá É o carro da ela É O segundo Aia Se inscreva Al Industries Ou Pese Ai meu, esse jogo dá uma sessão com o neném. É o Ser Supremo Parte 2. Meu Deus, o choro de neném é uma coisa insuportável. Tá no top 5 coisas que eu odeio. O que foi isso? Mentira, o top 5 é exagero. Tá mais pro top 20, sei lá. Eve! Kion! Ai, você tá bem? Kyle? Você se machucou? Eu tô bem. Mas a Eve caiu lá embaixo. O quê? Rápido, vai lá salvar ela. Ai, Kyle, eu tô cansada de você. Aquela criatura... Caiu também junto com ela. Roger. Do nada o Roger aqui. Você... Você pode descer lá. Vai logo. Você não parece tão bem. Kyle, você tem certeza que você tá bem? Ai, a explosão coisou a minha roupa. Sim, de óbvio, não sei se rasgou o quê. Mou, sei lá. Vem aqui pra um show de graça. Essa é a hora de falar putaria? Ah, vai sonhando. Vai sonhando. De mim, ficar tão maluca. Tão maluca por uma garota. Não, Chico. Realmente. Não, Chico. Ah, o Kyle perdeu a perna. Ah, e eles fingindo ali. Quanto é que ele pega a perna e não fala nada? Eve. Do. Ai, essa... Esse tiro que o Kyle deu. Eve. Pra onde eu vou? Ah, tá. Pode. Volta. Opa, opa. Parou, 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 parou. Porque agora eu preciso fazer algumas observações que no momento que eu estava gravando esse jogo eu não fiz, mas agora eu preciso enfiar elas aqui, tá bom? Então, esse plano do Kyle aqui não faz sentido algum, mas eu não vou nem assim tanto botar a culpa no Kyle porque ele é um personagem fictício, então a gente tem sempre que lembrar que na verdade a culpa é do roteirista. Não tem essa de ficar culpando o personagem X, o personagem Y, se a história tá meio doida, tá esquisita, tá um plot meio nada a ver, a culpa é na verdade do roteirista, a pessoa que vive na vida real, né? Esse plano de triple cross do Kyle é, assim, totalmente no sentido de... de fazer, ah, plot twist, porque na verdade ele não faz sentido algum. Sabe o que que é? O roteirista desse jogo, ele queria que todo mundo se reunisse aqui nessa parte do pod, é... eu sempre esqueço a ordem, pode ser o gancho, pode ser o gancho, enfim, ele queria que todo mundo se reunisse aqui, porque ele queria que aqui acontecesse o boss fight do bebê, o boss fight da Yves, e essa arma aí do governo lá, que é basicamente um satélite também, né? Ah, quantas vezes tudo, tudo aqui, mas não faz sentido algum. Primeiramente, pela parte mais recente, a Aya poderia muito bem tacar um tracares ali no número 9, na... na parte que eles estão no túnel submarino, a Yves também podia derreter o número 9 se ela quisesse, e essa palhaçada aí de, ah, eu vou quebrar a coluna da Yves, não faz sentido algum, porque eu acho que no momento que ele fosse segurar a menina, ela poderia muito bem já usar o poder nele, né? Então, e a Aya também, a Aya e a Yves, poderia simplesmente fazer um... um churrasco de número 9, né? Mas na verdade eles... eles meio que derretam, né? Então seria tipo uma... transformar ele em gosme, então não faz sentido algum. Ela não fazer nada com um policial que tem poder, e a outra garota também, tudo bem, ela é uma clone criança, tal, 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 mas... ela também poderia se defender, e aí o roteirista botou esse lazy plot aqui pra empurrar todo mundo pro pod... é... service game drive. Quase que não sai, eu sempre esqueço. Em relação a esse plano do Kyle aqui, eu quero dizer uma coisa. É... naquela parte ali que a Aya e o Kyle estão no quarto da Yves, a Aya tá lá, né? Aí ela fala do... de... de... de Acrópolis, daí o Kyle fala um negócio, daí ela fala assim, ei, mas como é que você sabia, né? Tipo... é... como é que você sabe disso de Acrópolis, tá? Porque só quem tava lá era a Aya e o Rupert, o número 9, e os policiais mortos lá da SWAT. Porém, uma coisa que acontece bem no começo do jogo, e fica muito assim despercebido o jogo inteiro, até porque esse jogo, conforme você vai limpando o mapa, fazendo um monte de coisa, a hora vai passando, vai passando, vai passando. Tem dois policiais da SWAT vivos no começo do jogo. Tem o policial que fala freeze e tem o policial que tá plantando a bomba, né? Agora, é... esse jogo, quando ele quer insinuar uma coisa, ele insinua. Mas, eu não acho que... é... diferente de algumas pessoas, eu não acho que o policial que fala freeze é o mesmo policial da SWAT que tá plantando a bomba. Porque o policial que fala freeze, eu não sei porquê, a Ayus, ele teve um voice acting aí, é... ele tá com a perna machucada, e ele tranca a porta pelo lado de dentro, naquela parte do... do hall do elevador. Porque se você for olhar lá no mapa, é... bem... antes ou depois, tanto faz quando ele fecha a porta, ele tá ali no hall do elevador, então ele tá de frente pra dois elevadores. É... o jogo não diz se... se esses elevadores dali estão funcionando ou não, até porque se o elevador não tá funcionando, não tem porquê nem ele ficar ali escondido atrás da... da máquina de venda da Coca-Cola, né? Mas, enfim, às vezes ele tava ali porque tava esperando outro soldado, não, desculpa, outro... é... policial lá da SWAT e tal, mas, enfim. Então, aquele policial que fala Freeze, ele poderia ter muito bem ter sido o único é... policial da SWAT que sobreviveu. Nós temos o outro policial, o que tá plantando a bomba. Tem uma parte ali no jogo que a Aya tá salvando o Rupert do número 9 na capela. Daí, quando ela passa na porta ali que dá pra um jardinzinho, ela escuta esse policial que tá plantando a bomba falar pelo... sei lá... é... walkie-talkie, telefone, sei lá. E aí ele fala assim, esse é o Naguida. E... e aí ele vai e fala do número 9. O número 9 vai ser uma distração e blá, blá, blá. Ele foi ali, plantou a bomba e ele deixa cair o cartão preto que é o cartão do... do Armory, né? Que é onde fica guardada as armas e tal. É... Eu tava conversando com o chat GPT, não me julguem por isso, e eu estava falando assim, quem é aqueles dois policiais que estão em Acrópolis, né? Os dois da SWAT e tal. Daí, o chat GPT, ele não sabia dizer quem era o policial do Freezy, mas ele disse que o Naguida, na verdade, é o Kyle. E aí ele falou pra mim que Naguida significa Madigan, ao contrário, sem o M. Aí eu fiquei, gente, nunca que eu percebi isso. Eu acho que é porque, tipo assim, é... Naguida, né? Esse nome Naguida, ele lembra um nome japonês, né? Tipo, Naguida, porque o G, o I é pronunciado como o G em japonês. E aí, essa construção de sílabas é tão simples que parece um nome japonês, um sobrenome, nome japonês, né? E eu acho também que se o fato de não ter o M no final ia ficar Naguida e nenhuma palavra japonês termina com M. Termina com N, mas não com M. E aí ficaria também estranho, né? Naguida, Naguida, né? Eu acho que iria ficar um pouco mais óbvio se tivesse o M no final. Mas, ao mesmo tempo, assim, a gente tem que pensar que é um jogo e tal, porque é meio sem noção você usar o seu nome ao contrário como codinome numa operação ali onde você tá disfarçada, não faz muito sentido. Mas, enfim. Então, quem botou a bomba em Acrópolis foi o Kyle e falando no, sei lá, no walkie talk, não sei o que que ele tava usando ali com o número 9. Na verdade, ele não tava falando com o número 9, desculpa, ele não tava falando com o número 9, ele tava falando com outra pessoa. E aí ele fala, o número 9 vai ser uma distração, né? Não sei com o que ele tava falando aí. Então, é justamente por isso que o Kyle sabe do que aconteceu. Em Acrópolis, é por isso que esse diálogo que ele tem ali com a Aya no quarto da Aya é meio torto, né? E aí, voltando pra essa parte aqui do final do jogo, que o Kyle faz esse teatrinho, porque eu acho que não tem outra palavra pra usar em português, teatrinho, quase beirando um circo aqui, de bancar o Double Crosser e depois o Triple Crosser aqui, não faz sentido algum, porque você percebe que o roteirista queria empurrar todo mundo pra essa parte aqui do mapa do jogo, porque o Kyle poderia muito bem ter dado um tiro no número 9 em qualquer outro momento, não precisava nem ter acordado esse bicho pupa aí com esses tentáculos nojentos, não precisava nada disso. A Aya poderia muito bem derreter o número 9 em outro momento, não precisava nada, nada, nada disso, mas você percebe que rolou uns lazy plots aqui no final do jogo e o que eu acho mais babaca de tudo, desculpa, mas ai, você, cara, eu sei que eu já tinha jogado esse jogo várias vezes, mas eu tinha esquecido de alguns detalhes do plot, é por isso que a raiva tá batendo muito forte aqui, é, ainda mais que na época que eu jogava, muito tempo atrás, meu inglês não era o dos melhores, né, e eu era mais nova, tá, agora eu sou mais madura, agora eu, o inglês tá melhor, eu tô entendendo, tô entendendo melhor a história, é, o que me deu mais raiva é que o Caio não precisava de jeito nenhum dar um tiro no ombro da Aya, porque do mesmo jeito que ele deu um tiro ali na Aya, enquanto o número 9 tava ali distraído, olhando aquele bicho lá, igual um babaca, ele poderia muito bem virar e atirar logo no número 9 sem precisar dar um tiro no ombro da Aya, essa cena não faz sentido algo, gente, e pior, o tiro do Caio faz com que você perca, é, energia, e aí você tem que usar alguma energia ali, ou healing, alguma bosta, porque você ainda perdeu o ponto de energia por causa dessa palhaçada aí, desse teatrinho ridículo do Caio, enfim, 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 mas outra coisa também que eu acho escrotérrimo no Caio é como o Caio é, ele é aquele escara babaca que acha que que fica sendo quinta série, de ficar implicando, vai conquistar alguém, eu acho isso uma completa babaca, isso, eu acho isso uma completa infantilidade, primeiramente, ele chamou a Aya de fedida, depois, ele, no caminho do Caio, que é um caminho que eu vou mostrar depois, em outro vídeo, eu vou mostrar esse caminho todo que é a ramificação do caminho dele, ele fala pra Aya que ela tem uma testa grande, e dá pra enxergar de longe, depois ele fala que ele não, depois ele fica sendo super insensível com ela, na verdade, antes da parte do testa grande, ele é insensível com ela, que ele fala que ele tá afim dela fisicamente, mas não quer saber do que aconteceu no passado dela, sendo que ela tá ali pensando na Melissa, na Maia, sendo que a Maia é a irmã dela que morreu, então assim, pensa numa tamanha babaquice pra agir desse jeito e achar que vai conquistar o Eya, e o que mais me dá raiva é que a Aya fica passando pano pra essas atitudes do Caio, mas no que ela faz assim de ai, você tá sonhando, vai sonhando, que preguiça desse casal, vocês me perdoem, mas que preguiça da Aya, que preguiça do Caio, que nojo, ok, o Pierce, ele irrita porque ele é meio bobo, ele poderia simplesmente fazer o que um policial do FBI faz, que é usar uma arma, né, porque é o mínimo que ele tem que fazer, já que ele trabalha na Misty, ainda mais a divisão que tem que matar em NMC, sim, ele poderia usar a arma, não faz nem sentido ele ser anti-arma trabalhando ali no meio, só porque ele fica no computador, não faz sentido isso não, tá, porque se a gente for parar pra pensar, no Dino Crisis, o Rick, ele era o cara do computador, então ele já chegava ali na, ele já chega ali na instalação lá da ilha, que eu até esqueci, Ibis, né, eu não sei se é Ibis ou Ibis, né, eu não sei a pronúncia certa, daí ele chega lá e ele já vai pra tudo que é computador, tch 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 papapá, e aí o Rick só assim nas cutscenes dele, né, daí, é, o Rick tá armado, e ele faz, ele tem que atirar no momento que ele tem que atirar, então não faz sentido o Caio, Caio não, desculpa, o Pierce agir desse jeito aí, mas, né, tirando isso, o Pierce é um cara muito legal, eu como mulher, esse teatrinho aqui da Aya com o Caio, e o, ai, o jeito como o Pierce é retratado, isso aqui, no meu ponto de vista feminino, me irrita muito, mas, enfim, né, eu só queria fazer essas observações aqui nesse final do jogo pra falar que o Caio é o policial na guida, ah, tá, lembrei de outra coisa pra falar, se vocês perceberem bem, a máscara que o Caio usa é bem parecida com a máscara que ele usou em Acrópolis, né, agora não faz muito sentido porque, tipo assim, eu não sei de onde que ele tirou essa máscara, eu não sei nem de onde que ele tirou a máscara no quarto da Ivy, porque ele, o momento que ele usa a máscara no quarto da Ivy, eu não sei nem de onde que ele tirou, porque caber no bolso dele que não cabe, né, mas, é, e tipo assim, lá em Acrópolis ele estava com uma, disfarçado com um uniforme da Suat, daí, ah, é que em Dryfield, barra abrigo, barra Newark, sei lá, ele já está com outra roupa, já passou, virou o dia, né, então ele está com outra roupa, mas aqui ele está com uma máscara também que é muito parecida com a máscara dele lá em Acrópolis, né, enfim, eram só essas coisas que eu queria comentar nessa parte aqui do jogo, porque eu não comentei nada disso na, no que vai me, a seguir, né, no caso, voltando aqui, o progresso da, do gameplay, né, e, e era isso que eu queria comentar, o Caio, esse plano do Caio, esse roteiro, enfim, só isso, vamos voltar aqui para o vídeo, tá bom? Ai, eu tenho que ajudar a Ivy, ai, não acredito que o Caio está apaixonado pela, ai, ai, eu com certeza deve estar apaixonado pela, eu prefiro o Pierce, não acredito, não, 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 isso não é hora, eu não estou com paciência, Obrigado.